E fala lá pra gente um pouco sobre alimentação e câncer, então, né? Seu pai começou a mudar a dieta, né? Muito. O médico falou, olha, você vai viver três meses, que foi o que aconteceu com o Léo também, né? E ele tá aí, lindão, maravilhoso. O Léo, ele fez exatamente, vocês vão ver, acho que vai depois da menina, ou vice-versa, ou vocês já viram, vocês vão ver. Ele fez exatamente o que eu gostaria que meu pai tivesse feito. Trocar só alimentação saudável e abandonar todos os tratamentos tradicionais. Nossa, acho que vocês foram limbadas por isso, né? Não precisa. Mas, enfim. É a escolha dele, escolha dele. A gente não está fazendo, criticando nada. É, era o que eu queria que ele tivesse feito. Só que é o tipo de coisa que você não vira pra pessoa que tá doente, com uma doença praticamente morrendo ou morta, e fala assim, olha, faz o que eu tô falando, abandona todos os médicos e todos os tratamentos tradicionais e vai na minha. Nem eu me sentia segura pra isso, entendeu? Eu acreditava, batia no meu coração, mas não é minha vida. Nem eu quero ter essa responsabilidade. Passei pra ele tudo que eu acreditava, mas pra que ele pudesse escolher. E, obviamente, ele escolheu os tratamentos que ele acreditava, que ele quis e eu respeitei. Estive lá, 40 dias ali bonitinha, na UTI, fazendo tudo que eu podia fazer, dei o meu melhor. Ele viveu muito tempo a mais porque trocou toda a alimentação por orgânico e por saudável. Porém, ele optou por fazer os tratamentos tradicionais. Gente, a químio, ela destrói. Ela destrói. E a gente nunca pode dizer, dessa água eu não beberei, porque a gente nunca sabe, né? A hora que a água bate na bunda, como diz, e chega a doença, só Deus sabe como cada um vai reagir. Se você vai querer ir pelo tratamento tradicional, se você vai querer ir pela comida, eu queria muito que ele tivesse ido pela comida, porque eu acredito nisso. E aí, enfim, e aí quando eu fiquei sabendo da história do Léo, que foi o que ele fez, nossa, eu fiquei, assim, encantada, porque ele foi contra os tratamentos tradicionais que estavam matando ele. E ele foi pra Califórnia fazer terapia, né, através da alimentação. Pode ser qualquer uma, ele fez a terapia de Gerson, mas tem várias vertentes. Comida de verdade e tá aí, vivão. Eu acredito muito no poder dos alimentos. Só que é assim, minha opinião, tá? Minha humilde opinião. Quando você já está doente, muito doente, o câncer, ele já é, né? É uma doença que já lastrou, as suas células já estão todas tóxicas. Quando você tá muito doente, não adianta você fazer mais ou menos alguma coisa. Aí você vai ter que ir pro over. Aí talvez, realmente, a roupa vai te fazer mal. Tudo que a gente sabe que faz mal, a tinta, o sofá, o lacinho aqui da etiqueta da roupa, a maquiagem. Tudo isso a gente sabe que faz mal. Só que a gente tem uma vida tipo um copo. E esse copo, ele aguenta um tanto de água. Pode ser que ele vá, pode ser que não. Nosso corpo, ele é inteligentíssimo. Ele tem filtro pra todas essas porcarias. Tudo, tudo tem filtro dentro de nós. Então tudo bem, se você tem uma puta alimentação saudável a vida inteira e você usa essa blusa que você sabe que faz mal, e você usa esse celular... Só deixando bem claro, a gente tá falando sobre petroquímicos, né? A gente sabe que todos esses compostos petroquímicos que a gente usa no dia a dia tem atividade estrogênica, são provavelmente cancerígenas, etc. E assim, a gente não tem dado clínico, talvez, pra tudo. Mas a gente sabe que a camisa é pintada com petroquímico e o tecido que as roupas que a gente usa hoje em dia é petroquímico, sofá tem petroquímico, a tinta da parede... A atividade do celular... É, só deixar bem claro pra ninguém, vai... É, então por que eu tô dando exemplo de tudo isso? Porque tudo bem, o nosso corpo é inteligente, ele lida com tudo isso muito bem. Diariamente a gente tá botando porcaria, né? No rosto, maquiagem e tal, e ele tá lidando super bem. Como eu como saudável, ou quem quer que seja eu come saudável, beleza, você não tá botando tanta porcaria, o teu copo ele não tá cheio. Você dá conta aqui, porque você tá comendo bem aqui, você tá fazendo um negócio... Agora, você fica no celular, você come mal, você dorme mal, você usa roupa ruim, você come... O teu copo vaza. E aí, talvez pra limpar esse copo de uma pessoa que tá bem adoecida de câncer, precisa ir pro over. Aí sim, você vai precisar ficar pelado, tomar muito sol, ficar longe de celular, aí você vai pro over. E aí as pessoas se assustam, falam, caralho, não dá pra viver assim. Sim, realmente não dá, mas é porque você fez tanta merda, tanta merda, que agora você tá tendo que consertar a merda que você fez. Não dá realmente pra gente viver pelado, viver sem celular, que seria o ideal, né? Do jeito que a gente... Não dá, não dá. E tudo bem, mas quando você fez muita merda e tá adoecido, existem várias vertentes que essa é a solução. e uma dos lugares, né, das clínicas, é essa clínica Gerson que o Léo fez, é mais ou menos assim, tem os banhos de sol, os momentos pelados, e se cura, não tem erro, cara. Você volta à essência, você anda no meio da floresta, você vai se curar, o teu corpo vai dar um jeito de se curar. É isso que eu acredito. É o que bate no meu coração. Eu, se eu tivesse alguma coisa, eu ia lá pro meio do mato ficar peladona e comer fruta, fato, até ficar boa. Em outras palavras, a gente tem mecanismos de supressão de tumores, reparo de DNA, células, as natural killers matando células cancerígenas e por aí vai. Bom... Aí a gente entra em milhões de outros... É sem fim, né? Não, é porque eu sei que vai vir alguém fazer um comentário podre, reta... Sempre tem, é sério, dá preguiça de ler os comentários, assim, né, mas... É isso, é muito triste. Eu acho que quando você... Eu sou uma pessoa como qualquer outra, curiosa, faz parte da população, e eu tento, como uma pessoa pública, passar as coisas que chegam até mim... Visionária. É. Passar as coisas que chegam até mim, até mesmo como empresária, investir em profissionais pra que eles possam ter voz e que esse conteúdo chegue. Só que eu passo de uma maneira simples e popular, que é a minha linguagem. Não passo... E pelo menos estuda, né? Estudo pra caramba, estudo pra caramba. É uma iniciativa. Sim, exato. Eu acho que todos nós deveríamos estudar. Gente, é o mínimo que eu tenho que saber é o que eu preciso pra estar viva. A gente... Não é opcional. Eu tenho que saber o que eu tô comendo, o que isso faz no meu corpo, na minha vida. Então, quando eu passo de uma maneira simples, a mesma coisa que ele passa de uma maneira científica, às vezes as pessoas atacam, porque aí vem, ai, mas é isso, mas aquilo... Eu tenho que saber o que eu tô comendo.